O meu objetivo como um caçador Sempre foi entender o porquê que ele me largou Pra seguir um sonho, a família lhe deixou E eu não julgo, por isso que procurando ele eu tô Foram tantas aventuras, derrotas e aprendizados Ao lado de Guilua que sempre esteve ao meu lado Foi quando eu conheci o Caeto, aprendiz de meu pai Alguém que esteve comigo há muito tempo atrás Mas nem tudo é perfeito, pois formigas que verão Vindas do continent negro, evoluem, se tornam feras Não param de evoluir, por isso estamos aqui Eu sei que sou forte, juntos vamos conseguir Mas não, uma aura assustadora, felina, criadora Quero mais conhecimento, quero descobrir minha força Passar, passar A guarda real, refiro o pitão Vejo o seu final, a hora que já chegou Os caras de Laceram, eu não sei dar de fora Caeto em perigo, e perdeu o braço Já não podemos deixar o Caeto sozinho Agora eu me divirto Percebe que o meu poder, já lembra o que se faz Já não vem, não sei, eu nunca vou Preciso treinar, porque eu sei que ele tá vivo Onde já vai chegar? Recuperar meu amigo Caeto eu estou lendo Uma invasão, um castelo O meu instinto, felino Algo perigoso perto Com a minha digina A culpa foi minha O pedido não é Salva a sua vida Recegui o rastro De quem cê matou Você vai salvar o Caetor Vamos pitão Quem é o sexo? Quem trabalhou? Os seus doces A agulha de um homem tão gentil Por aquele que já partiu Eu só quero te matar Que poder imenso A culpa de levar Pode voar tudo o que eu tenho Não tem de nada Ou então eu te mato Só te peço uma hora Leve o meu braço Nem dei nem o pedido Por ter esperado Então me leve Me leve Até seu amigo Faça-lo direito Eu não quero vê-lo ferido Como eu posso dizer ao garoto Que não tem salvação O amigo dele tá morto Mentirosa Me deu esperança Se agora O ódio toma o meu coração Que a luta volta Me diga o que eu faço agora O que aconteceu com o garoto Vem ser com minha irmã Te matar Precisarei Ele tem gás E podem chegar o ex Estirado no chão Estirado e sem vida Acho que agora não tem saída Porque tudo que contou foi mentira Será mesmo que a culpa foi minha? Não a culpa foi de quem matou a fé E agora é minha vez Nem que eu morra Você pagará pelo que faz E juntamos lá pra fora Já não deixo ir aqui dentro Vermelho e preto agora Libero poder e medo E eu quero mais poder Pra matar ela Aceito Eu aprovo mão de viver Se vou pra te abrir o medo É um beque na fomiga Eu me aceito e agora é Eu me aceito e agora é Primeiro lugar Sempre pego Eu nem sei se o descedor Eu quero te matar Coração sem gratidão Só no reino chegou Sacrificou seu derri Com fernas pra vingar O alívio morreu O reino vai chegar Esmagando seu crânio Por que a dor não passa? Mas querendo ou não Essa dor te confortou Essa é a fúria de um homem gentil Tchau Quem Gol Primeira Sexta Que me derrubou Pois eu estou Você é a fúria De um homem tão gentil Por aquele que Já partiu Eu sou o que Eu te matar E poder Imenso A culpa de levar A diversar Tudo que eu tenho Eu te amo 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 Eu te amo